Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, cadê a animação, hein gente? Mas gente, eu tô muito cansada, assistindo, dou, enfim, 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 mas enfim, voltando aqui, né? Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta pra vocês acharem outros tipos de conteúdo. Gente, esse é um vlog bem sustento, não fiz a intro antes porque não deu, tá? Eu comprei outro anabolizador, comprei outro anabolizador porque o anabolizador que eu comprei começou a ficar ruim, Começou a dar problema, aí eu falei lá, né, com o rapaz da farmácia, comprei esse na farmácia, eles disseram que tinha que ligar pra fábrica, enfim, e demoraria pra chegar, muita, é... Muita confusão, entendeu? Pra enviar, pra chegar, daí eu falei, ah, tá bom, tudo bem. Aí eu cheguei, comprei outro, né? Comprei outro, tô mostrando pra vocês nesse vídeo, também as comprinhas de Shopee, tô mostrando pra vocês também nesse vídeo, o anabolizador abri junto com vocês, fui descobrindo junto com vocês, tá bom? Algumas comprinhas também, eu tô mostrando tudo pra vocês nesse vlog, minha gente. Beijinho muito agrifadinho, por conta disso que eu tô dando anabolização pra ele. Também tô dando um remedinho, um caseiro e o outro, é um xarope normal, tá? E, mas, em nome de Jesus, ele já tá melhorando, né? Graças a Deus. E ele tá até aqui brincando com as comprinhas que eu fiz, que inclusive vocês já viram aí na capa, né? Agora eu vou deixar vocês com esse vlog bem surtido, tá bom? Fica até o final pra vocês verem a comprinha. A última comprinha, gente, que tá no final, tá muito fofa, que é um brinquedo, que é brinquedo pra Benjamin e ele amou, gente. Gente, eu comprei esse aí, anabolizador. Comprei outro pelo motivo que o outro parou de funcionar, né? Aí eu comprei esse aqui, lá na Casa dos Médicos. E ele é silencioso, ó, próprio pra bebê. Ele é dessa marca, espere que não dê jurídicos autorais, né? Ó. Aqui pode dar a criança, né? Deitado, ó. Tem a máscara de adulto, infantil. E aqui, da marca, é dois anos de garantia. Mas a loja me deu três meses de garantia, né? Ele foi duzentos e setenta. Ó. Eu vou abrir ele pra vocês verem direitinho como que ele é. Não cheguei da Benjamin ainda. Vou abrir aqui junto com vocês pra eu poder dar. Ele tá dormindo, ó. Tá dormindo. Por isso que eu tô falando baixo, né? Inclusive. O rapaz lá me explicou tudo, tudo. Eu vou abrir aqui. De uma forma que não faça tanto barulho, né? Ó. Gente, o Benjamin não acorda com barulho. Mas eu fazer algum... Hum... Ó, abri. Aqui vem... Falando também, né? Algumas coisas, ó. Aqui, ele lá me explicou que tem que colocar água no reservatório. Ó. Eu tô falando aqui, Benjamin já tá assustando. Aqui vem o manualzinho, né? E aqui vem as coisas. A mangueira, ó. As máscaras e os copinhos. E o aparelho. Ó. O aparelho. Ele é assim. Daí, gente. Abre isso aqui. Ó. Eu abri. Só ia puxar aqui e abre. Ó. Aí, aqui dentro, tem o copinho. E ele me explicou que põe água até essa partezinha daqui, ó. Até essa linha aqui, ó. E... É como eu tava falando pra vocês. Se o meu padrasto tá consertando o problema que tem no banheiro, daí ele me chamou lá pra ver. Daí, ó, gente. Tem isso aqui, né? Voltando aqui, né? O assunto. Voltando, gente. Aqui o assunto, né? Eu não sei pra que é isso. Ele não me explicou, mas eu vou ler o manual. Aqui é pra ligar, né? E desligar. Ó. E aqui... O Benjamin tá assustando. Vou botar aqui de novo. Comprei outro soro. Eu tenho um soro aí, mas eu comprei outro porque é baratinho, né? Quatro reais ele. E ele tá assustando. Não tem nem como dar pra ele quando eu tô dormindo. Porque ele chora demais. Dá não acordar. Vou encaixar aqui e vou laver ele. Consegui colocar ele pra dormir de novo, gente. E esse é a geladeira, tá? Voltando aqui, né? Eu vou abrir os pacotezinhas, né? Higienizar. Para mim poder dar pra ele, né? Que ele dormiu de novo. Eu vou ler o manual só pra mim saber pra que é esse negocinho aqui, ó. Que eu não sei pra que é. Esqueci de perguntar ao rapaz. E ele esqueceu de me informar também, né? Aqui tem o preço dela. Duzentos e setenta. Filho, gasta. Eu vou beber. Ó, deixa eu focar pra vocês verem. Não quer focar. Ó, duzentos e setenta. Volte sempre. Eu vou... Eu vou falar pra vocês, nem abrir, nem higienizar. Mas primeiro eu vou dar uma lida aqui. Pra mim ver pra que serve isso. Se precisa... Vou ver aqui uma coisa. Pronto, gente. Liguei tudo. Coloquei água. Coloquei o soro. Gente, não faz barulho nenhum, nenhum, nenhum. Olha. Amei. Chegou essa comprinha que eu fiz na Shopee. Tem outros também, mas não chegou. Daí eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu já até sei o que é. Ó. Vou abrir aqui junto com vocês. Espero que venha na cor que eu pedi, né? Poxa. Eu acho que eu já até sei o que é. O que é que vocês acham que são, hein, gente? Ah, gente. É o babador. E eu jurava pra vocês que era um saquinho que eu comprei pra colocar umas bolinhas. Mas são os babadores, ó. Ai, gente. Tô surpresa com vocês. Olha. São lindos. Eu não vou lembrar pro quanto que eu comprei cada um. Acho que foi 15 reais ou foi 17. Mas eu vou procurar no aplicativo e vou mostrar pra vocês, tá? Vou deixar um print aí na tela pra vocês verem o preço. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem melhor. E aí eu ver. Porque eu pensei, gente, que era aquele cesto dobrável que eu comprei junto com as bolinhas. Ó. Sem falar que esse aqui é a coisa mais linda. Verem que, ó, o bicho não quer sair. Olha. E ele regula também, ó. Que é legal, né? Que regula, ó. E tem aqui o bolsinho de cá pra migalha, né? Vamos abrir o bolsinho de cá agora. Eu nem tirei a foto pra mostrar pro... Eu não peguei outro desse porque no anúncio tinha os dois, entendeu? Não peguei outro desse pra não ficar igual. Vou tentar abrir aqui. Consegui abrir. Gente, não gostei tanto desse, não. Não gostei tanto desse, não. E olha que esse aqui foi 17 e pouco de cá. Foi 15, eu acho. Gostei mais do de cá. E... Então, gente. Eu fui avaliar aqui, né? Pera aí, meu amor. Eu fui avaliar... Já tá higienizado, tá, gente? Por isso que ele tá pegando. Já, é... Eu fui avaliar aqui no... Na plataforma, né? Da Shopee. Pera, mãe. Então. Eu comprei um pra usar dentro de casa. E outro pra sair. Eu comprei esse intuito de sair de cá. Eu vou usar dentro de casa. Mas... Ele caiu pro beijo, ó. Mas... Pera aí, meu filho. Mas, gente. Eu vou usar esse daqui dentro de casa. E o daqui para sair. Porque eu achei esse daqui melhor pra... Pra caber na bolsa. Ele caiu pro beijo. Pera aí. Senão tu vai cair. Pera aí. Senão tu vai cair. Vem cá. Pera aí. Meu Deus. Vai ele empurrando o beijo. Olha pra isso. Olha pra isso, menina. Gente, sem um rímel. Porém, como ele gosta de brincar, eu já deixei limpo pra ele mesmo brincar. Porque acabou. Só é a embalagem mesmo. Então, voltando aqui. Esse aqui tira, né? Pode usar sem ou não. Eu achei de cá melhor pra... Pra transportar, ó. Pra pôr na bolsa. Do que botar isso aqui tudo dentro da bolsa, né? Daí, agora eu vou guardar, né? Como ele tá gripadinho, ele não tá comendo muito, não. Olha lá ele. Gente, acho que eu vou tirar esse beijo daqui. Por quê? Porque o Benjamin tá dormindo cá de novo. Ele dorme aqui e é depois quando eu vejo o Benjamin tá cá. Então, eu vou tirar. Porque toda Santa Hora, ele fica pulando pra lá e pra cá. Aí, eu tenho que ficar... Aí, eu tenho que ficar segurando ele. Daí, eu vou... Não organizado nisso aqui, porque ele já acordou e tá vindo pra cá. E acordou e ele tomou na bolsação toda. Depois, quando ele dormir, eu vou dar mais pra ele. Eu também comprei esse negocinho aqui, ó. E eu comprei ele em promoção relâmpago de 99 centavos. Eu até pensei que nem ia vir, gente. Mas chegou. Dentro do prazo, aliás, também. Né, meu filho? Eu tô dando esse charoto pra ele, gente, ó. O tal do alegre. Deixa eu ver se foca pra vocês verem. Se vocês já deram bebê de vocês, gente, deixa aí nos comentários, tá? Olha ele brincando. Ó. Esse lençol, gente, foi minha avó que fez ele. E aí, tá aí brincando. Filho! Ei, meu amorzinho! Você quer abrir? Gente, aqui é outra comprinha que eu fiz na Shopee. Umas bolinhas. Tem 30 aqui. Né, meu amor? Eu vou abrir? Vou abrir. Calma, mamãe. Eu vou mostrar. Ei, nasguila! Tu gostou? Gente, aqui já tá tudo higienizado. Meu irmão lavou todas essas bolinhas e enxugou, tá? Ele já até chegou a ver. Que eu ponho pra chegar lá na casa da minha avó. Não ponho no endereço daqui, não, que sempre eu não fico em casa, né? Minha avó fica mais em casa, mas meu avô o dia todo aí, eles sempre pegam pra mim. E daí tem amarela, laranja, vermelha, azul e verde. Tem 30 bolinhas aí e foram 12,50, tá? Eu vou dobrar pra dentro assim, ó, pra ele brincar. E ele tá aí brincando com as bolinhas. Já estão todas higienizadas mesmo, né? E aí, meu filho? Tá procurando? Não tem mais atrás de tu, não. Eu já peguei, ó. E, gente, ele tá aqui brincando, né? Com as bolinhas, super felizinho. Eu já falei o preço pra vocês, né? E tem mais comprinhas também que eu fiz, só que não chegaram, né? Mas eu já vou finalizar esse vídeo pra vocês, porque eu já deixei até pro outro dia, né? Que no caso é hoje, pra ver se chegaria alguma coisa pra eu mostrar pra vocês. Chegaram as bolinhas, também tem um cesto que eu comprei para colocar as bolinhas, pra não ficar espalhada pela casa, né? Pra também não perder, né? E também tem outras coisas pra chegar, daí o que chegar eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já chegaram os babadores, aquele negocinho, né? Aquele negocinho coloridinho que fica botando o dedinho pra ir empocando e tal. E as bolinhas. Acho que tem umas coisas que eu comprei mais pequenas, sabe? Então, não chego a mostrar, né? Mas, enfim. As outras coisas que forem pra chegar eu vou mostrar. Tem um item que é do aniversário de Benjamin de um ano. Que eu comprei pela Shopee, só que foi pela China e demora muito pra chegar. Benjamin faz um aninho em junho, né? Dois de junho. E daí, eu comprei, né? Um negócio e tá marcado pra chegar dia 29 de maio. O bom que vai chegar nesse aniversário, né? Mas olha que dia a gente tá, né? Em abril. Então, de outra maneira vai demorar, né? Esse item, não sei se eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou chegar a mostrar no vídeo de aniversário de Benjamin. Não sei que foi ele que bateu a mão. Mas, enfim, gente. Eu vou estar finalizando esse vlog com vocês por aqui. Também esse vlog foi sochida, hein? E minha cara de cansada. Vou estar finalizando esse vlog com vocês por aqui. Tchauzinho. Um cheiro. E até o próximo vídeo, minha gente. Tchau.